Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono de um controle de Xbox One, ou até de Xbox 360 também, mas hoje é mais focado aqui no Xbox One, que é o seguinte, você usa pilha recarregável ou a bateria que tem aí pro Xbox One. É isso aí, essa é uma dúvida que acho que todo mundo que tem esse controle aí acaba tendo na sua cabeça, né, você tem a opção de usar aí ou uma pilha recarregável, nesse caso aqui da Sony, né, que engraçado, né, pilha da Sony no controle da Microsoft, né, vai entender, e também você tem aí a opção de utilizar aqui o nosso querido Play and Charge do Xbox One, né, e os dois tem suas vantagens e desvantagens. Vamos começar aqui com o Play and Charge do Xbox One. O que que tem de vantagem em referente a pilha no Play and Charge? Você pode jogar enquanto ele tá sem bateria, tecnicamente, né, o que que aconteceu? Acabou ali a bateria, é só você plugar o cabinho ali e você vai continuar jogando na boa. Se acabar a pilha, aí não, você vai ter que tirar a pilha do controle e colocar lá pra carregar, esperar ela carregar pra você poder voltar a jogar. Então, essa é um ponto aqui, é uma vantagem pro Play and Charge, pra bateriazinha. Mas, aí, a gente vem aqui pro lado da pilha e a gente tem aquela famosa frase que é a seguinte, pilha não vicia. Apesar do Rafael Willian ter engolido pilha, que ele era viciado em droga, mas pilha não vicia. A bateria já pode viciar e, daí, o que vai acontecer, essa sua compra vai ter sido jogada no lixo, porque a bateria vai ficar praticamente inútil pra você. Com a pilha, é muito difícil de acontecer de dar problema com pilha. É uma tecnologia que, tipo, sei lá quantos mil anos que existe pilha. Não existe há mil anos, mas existe há bastante tempo e é muito difícil dela ter esse problema, realmente dela ficar viciada, né, dela ter ali uma carga que dure pouco tempo, né. Então, essa é uma vantagem boa da pilha, tá. Mas, de resto, de resto mesmo, vai mais pra você, né. Você tem também o negócio da pilha aqui que você pode esquecer de carregar ela. Então, você pode ficar lá, sei lá, você esqueceu ela dentro do controle e você não carregou. E, daí, na hora que você vai jogar assim, putz, tem que ir lá e carregar de novo. Que problema que eu tô sofrendo. Mas, você não sofre isso com o controle, né. Então, com a bateria, perdão. É meio assim, é meio 8 ou 80, você tem que decidir por você mesmo. A gente aqui na Joinville Games vende as duas, então, né, você pode escolher por você mesmo. Mas, é mais esse tipo de problema, realmente, que a gente acaba encontrando, esse é o tipo de debate que você encontra aí com a pilha e com a bateria no controle do Xbox One, né. Vai mais de você. Eu, pessoalmente, aqui, como o Jean, não como Joinville Games, prefiro usar pilha. Eu tenho mais costume com a pilha, eu já sofri. Com a bateria do Xbox One, eu não posso dizer, porque eu não usei ainda, mas a bateria do Xbox 360, eu já comprei duas. E as duas me acabaram viciando, então, acabei perdendo dinheiro, jogando fora. Com a pilha, eu nunca tive esse problema com a pilha recarregável. Então, eu, preferencialmente, prefiro a pilha, mas eu também sempre lembro de deixar ela carregando, né. Não esqueça, eu tenho a cabeça, né, melhor do que algumas pessoas com esse tipo de coisa. Mas, é isso aí, cara. Eu acho que as duas são opções viáveis. O preço é parecido, né, se você for comparar. Então, você pode acabar aí, realmente, tendo essa decisão por você mesmo. Faça o teste, veja qual que você é. Se você é esquecido, eu não recomendo as pilhas. Se você é uma pessoa que tem a cabeça boa, lembra que tá sempre ali disponível pra deixar a pilha recarregando, use a pilha. Se não, vá na bateria, porque essa bateria aqui do Xbox One, me falam, também é muito melhor que não vicia tanto quanto as 360, né. Então, é uma decisão que você vai ter que fazer por você mesmo. Mas, a gente aqui trouxe pra vocês alguns prós e contras desses dois aparelhos. Aparelhos? Eu sei que não é um aparelho, né. Eu não sei como é que é o nome disso, porque eu sou burro. Mas, esses dois itens aqui, você pode acoplar no seu controle do Xbox One, beleza? Mas, então, é isso aí, pessoal. Essa era a dica que eu ia trazer pra vocês aqui, né. Mais um comparativo, pra ver o que você acha. No final, a gente ficou em cima do muro, porque, né, fazer o que é assim que a vida acontece. Essas são as melhores decisões, as decisões que você fica em cima do muro. Mas, é isso aí. Não vai sem dia ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto. Eu não consigo fazer joinha. Pera aí. Joinha maroto, pra ajudar aqui na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal. Assista os nossos outros vídeos. E, também, não esqueça de seguir as nossas redes sociais. No mais, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E, também, aquele... Beijo viciado! Um abraço pra vocês.